Episódio do Boi Voador Juntamente com os heróis de pijama PJ Maxx Nossa, que zoada lá fora Hummm, será que esse boi existe? Vamos brincar, lagartixa Zoada de boi É hora de transformar Eu sou um menino garoto Transformando tudo E a corujita Aos meus poderes Lagartixa Vamos salvar a corujita Pegue essa criança Que tem medo da corujita E a corujita Isso, golezinha, vamos lá, vamos lá Ihá Menino garoto, você não pode sozinho Vamos ir com ele Pegamos um maior Pai 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 P